Estrutura e organização e ornograma Todas as decisões sobre a divisão do trabalho e responsabilidade da autoridade resume-se à estrutura organizacional. A estrutura organizacional é uma ferramenta para realizar objetivos que retrata todas as decisões sobre as divisões do trabalho e atribuição de autoridade. A estrutura organizacional mostra a autoridade e responsabilidade das pessoas como indivíduos e como integrantes de grupos. Além disso, a estrutura organizacional mostra a comunicação entre pessoas e grupos. A estrutura organizacional é um conceito representado pelo gráfico chamado de ornograma. Desenho do ornograma Ornograma Desenho do ornograma A figura 3 mostra um exemplo de organograma no qual se encontram as seguintes informações Divisão do trabalho e definição de responsabilidades O triângulo indicam como é feita a divisão do trabalho a cada triângulo que representa um bloco ou unidade de trabalho do mesmo tempo. A responsabilidade é de cada pessoa do grupo e das execuções de atividades. Em alguns organogramas são desenhados apenas em cargos e outros departamentos dos cargos. Autoridade e hierarquia No organograma, o número de níveis em que os retângulos são distribuídos mostra como a autoridade está graduada do gerente e tem uma autoridade do topo da estrutura Até que tenha-se menos de quantidade de autoridade com base nas estruturas e a hierarquia é o sinônimo de cadeia de comando O poder é dirigir e crescer de cada nível para imediatamente a inferior que tem a obrigação de obedecer Autoridade de hierarquia, cadeia de comando, linhas de comunicação, unidade de trabalhos e cargos de departamento e divisão horizontal do trabalho A linha de apoio, a organização de linha de apoio, Lane and Staff, é a própria organização de grande porte e ela tem unidades de negócios desenvolvidas diretamente em operações, produções e vendas As unidades de apoio, também chamadas de serviços centrais ou estado maior São responsáveis por atividades como a administração de recursos humanos, comunicação, corporativas, finanças e tecnologia da informação Esses serviços são fornecidos para todas as unidades de linhas Algumas atividades de apoio são realizadas no grupo formado por pessoas das atividades de linhas Por exemplo, planejamento estratégico, novos negócios e projetos especiais A figura 4 mostra a estrutura organizacional da linha e como de linha de apoio Organização de linha Não há interferência entre chefe e subordinado Organização de linha de apoio O chefe é auxiliador ou como uma função ao lado de um comando Critérios de departamento De departamentalização Recapitulando O processo de organização consiste em criar blocos de trabalho chamados departamentos A escolha das tarefas que serão atribuídas aos departamentos baseia-se de critérios de departamentalização O critério de departamentalização é formado de atributos e tarefas especializadas aos blocos De trabalhos organizados em critérios básicos e departamentalização são 5 Funcional, territorial, geográfico, produto, clientes, áreas de conhecimento